Veja, quis mostrar essa camisa de 1996 do Cruzeiro, porque eu acho que é uma das camisas mais bonitas da história do clube. Ela é branca, ela é no poliéster, naquele poliéster brilhante. Ela é uma camisa finta, com a marca do Cruzeiro muito bem resolvida aqui e um patrocinador só. Gente, logicamente aqui na manga você encontra ainda Jean Marx, mas camisa branca, com essa gola aqui, é uma gola meio norte-americana, se essas estrelinhas fossem vermelhas, de azuis elas já são, mas se essas aqui fossem vermelhas, era a bandeirinha dos Estados Unidos. Super, hiper, mega, bem resolvida, uma das camisas que mais vestem bem nos anos 90, porque naquela época não tinha essa, nos anos 70, até nos anos 80 não, porque tinha adidas, mas não tinha muita camisa que se interessava em vestir bem. A camisa era para ser vestida em jogo, pronto e acabou. Essa não. Essa é uma camisa brasileira que tem um corte muito interessante, um corte que é justo. Vocês vendo, o manequim aqui não fica aquela coisa nem larga demais e nem como são as camisas, por exemplo, tipo Nike 2015, Corinthians, Nike 2015, desculpa, Adidas 2015, Flamengo, Fluminense, que são vasco, que usam super apertadas. Essa camisa não, ela realmente veste bem. Amo o minimalismo da coisa, sabe? O patrocínio aqui, o número aqui, pronto e acabou. Não tem conversa. Aquela camisa é a seguinte, olha, eu cheguei, eu sou bonita, eu sou gostosa, eu vim para causar e pronto e acabou. E quem quiser acha bom, quem não quiser não acha. Aqui, bolinha de empado, quando você abutou aqui, fica parecendo de empado, mas você pode também desapontular, usar desapontuado, fica super charmoso. Então, pela beleza, pela simplicidade, como eu disse no início, vou repetir, nas camisas mais bonitas que eu já vi do nosso Cruzeiro. É isso aí, muito obrigado.